O final de semana que se aproxima será marcado por chuvas fortes entre Mato Grosso do Sul e Paraná. A situação deve melhorar a condição hídrica dessas regiões. A Juliana Rezende conta pra gente agora qual é a previsão então destas instabilidades e o quanto que ela melhora a condição do solo. Acompanhe. Nos próximos dias, a atuação ainda de um canal de umidade que acaba garantindo mais umidade da Amazônia para o centro do país, ainda vai garantir episódios de chuvas frequentes. Então, principalmente, as áreas mais secas do centro-sul, que é o estado do Mato Grosso, Goiás e também Minas Gerais, vão voltar a receber chuvas nos próximos períodos. Agora, nesses próximos cinco dias, vai ter previsão de chuva mais concentrada entre o Mato Grosso do Sul, o oeste do Paraná e também grande parte da região sudeste. Os ventos no alto da atmosfera ainda seguem garantindo essas instabilidades. O acumulado de chuva vai ser bastante expressivo, principalmente entre o Mato Grosso do Sul e também o Paraná, podendo alcançar até 70 milímetros. Nas demais áreas, até pode chover, mas de maneira mais fraca, porque os acumulados são menores. A partir do segundo período, essa chuva agora consegue se espalhar um pouco mais e aí as instabilidades conseguem se tornar cada vez mais abrangentes e acabar distribuindo melhor a chuva. Agora, as instabilidades ganham mais intensidade no norte de Minas Gerais e grande parte da região centro-oeste. A chuva perde força na maior parte da região sul, o estado de São Paulo e também as áreas mais ao sul do estado mineiro. A partir do terceiro período, mais para o começo do mês de novembro, essas instabilidades agora ainda devem seguir persistindo, entre a região centro-oeste e também grande parte do sudeste. Apenas na região sul é que a chuva segue muito fraca, isolada e também as pancadas vão ocorrer com períodos intercalados de tempo mais seco. Então, são pancadas mais fracas e também irregulares. As chuvas mais fortes ainda ficam concentradas entre o norte de Minas Gerais e também o norte do estado de Goiás. Então, justamente naquelas áreas mais secas do centro-oeste é que devem receber instabilidades com forte intensidade ao longo das próximas semanas e beneficiar principalmente o aumento da disponibilidade hídrica do solo.